A emoção é a mesma de quando foi a primeira vez, me sinto muito bem aqui no clube, com todo o staff, com toda a comissão, os jogadores e esperamos alcançar o objetivo nessa temporada. O campeonato é bem nivelado, tive algumas lesões durante o campeonato, mas fizemos uma boa temporada, conseguimos classificar o Sungai para a conferência, que o objetivo era a permanência do clube na primeira divisão e conseguimos um caso inédito de mais pontos do clube na liga em todos os anos jogados e no final ainda conseguimos classificar o Sungai para a conferência. Na Bulgária o futebol é mais físico, mais dinâmico, mais rápido e no Azerbaijão acredito que tem um pouco mais de espaço para jogar e podemos dizer assim um pouco mais técnico. A equipe já estava treinando, então ainda estou pegando o ritmo, mas os treinamentos aqui estão muito fortes, estão muito intensos. Acredito que esses amistosos com equipes que têm um alto nível na Europa, porque na conferência vão pegar clubes e times que têm um nível, esses amistosos vão só nos beneficiar, em nenhum momento vai trazer pontos negativos para nós. De novo para uma Liga da Europa e ajudar ao máximo ao clube a alcançar os objetivos e no futuro Deus pertence. Obrigado. 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 Obrigado.